Agora é hora do Léo Reis. Léo é um querido amigo meu, jornalista, e ele é nosso correspondente internacional. Ele fala conosco direto de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Hoje, ele vai nos mostrar uma das ações do governo americano durante a temporada dos furacões que começa a atingir o país. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à TV Alterosa. Acompanhe comigo, Léo Reis, direto de Nova Iorque. Bom dia, Stanley, e a você, amigo do Alterosa Alerta. Eu sou o Léo Reis, correspondente internacional. Hoje, eu trouxe você aqui numa loja de construção americana. Por quê? Porque começou a temporada dos furacões aqui na América. É esperado mais de sete furacões só lá na Flórida. Do dia 1º de junho até dia 30 de novembro é que é o período dos furacões. E o que o governo da Flórida fez pensando na sua população? Então, cortou os impostos dos produtos, aqueles produtos essenciais durante essas tempestades. Por exemplo, essa lanterna aqui, ela custa 20 dólares. Só que tem que colocar o imposto em cima dela. Então, por exemplo, o imposto aqui, são de 8%. Porque o imposto já não está embutido aqui nos Estados Unidos. Você paga o imposto na hora da compra. Ou seja, esse imposto de 8% foi retirado. Ou seja, você vai fazer uma economia aqui, só nessa lanterna, de 1 dólar e 60 centavos. Agora, você imagina num gerador de energia que custa 300, 400 dólares. Por exemplo, uma economia aí de 32 dólares. Ok, Stanley? Eu fico por aqui, então. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Ô, Léo, sensacional a sua fala. Isso mostra que não é como no Brasil, que quando você vai comprar a gasolina que está eventualmente em falta, os canalhas dos donos de postos de combustível, joga o gasolina que era 3 e pouquinho, 4 reais para 10. Igual aconteceu no Ceará. Sabendo que está, mas eu não tenho gasolina, vou vender mais caro. Por que você comprou ela mais barato? Porque é oportunismo. É oportunismo. É um Brasil de pessoas corruptas. A gente acha que a corrupção é só de quem está lá no governo. A corrupção é nossa. Passa, quando nos valemos da dificuldade alheia, quando vendemos mais caro, porque é a lei da oferta e da procura. Fé, é a lei da oferta e da procura, porque não chegou na sua necessidade. Esse é um país, eu não conheço os Estados Unidos, não tenho simpatia pela... Sim, enfim, parabéns, mas eu não tenho simpatia por lá. Prefiro, como diria meu querido Belchior, um tango argentino me cai bem melhor que um bluço. Então, eu prefiro um tango argentino. Mas, enfim, mostra o quanto o governo americano tem compromisso com as pessoas que poderão vir a serem vítimas de furacões que têm um período determinado para poder passar. Então, eles ajudam as pessoas. Aqui no Brasil, não. Eles nos achacam. Eles nos acocham. Eles, cada vez mais, querem sugar de nós o que nós já não temos, que é dinheiro e sangue.